Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Ruth chama a atenção de Salvador nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Ruth chama a atenção de Salvador nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. As crianças da escola pedem para Salvador fazer o mapa nasal. Filipe conta para Ruth que Salvador está fazendo o mapa nasal dos alunos. Ruth chama a atenção do professor por estar fazendo o mapa nasal dos alunos. Ruth proíbe Salvador de fazer mapa nasal. Ele pede para Ruth deixá-lo substituir Marcelo na aula de audiovisual. Salvador entra na sala de aula e anuncia aos alunos que será o substituto de Marcelo nas aulas de audiovisual. Ainda nos próximos capítulos, no primeiro dia de trabalho na padaria, Mirella esbarra com a bandeja em Elô. Mirella fala para Jefferson e Vinícius que está cansada de trabalhar. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.